Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, depois de vários e vários pedidos, hoje chegou o grande dia. Neste vídeo você vai conhecer a história de Boyzinho, o rei da bregadeira. Essa história tá muito top e eu espero que você assista o vídeo até o final. Você vai conhecer mais um pouco da história dele logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, vocês estão no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. O Zemildo Duarte, popularmente conhecido como Boyzinho, o rei da bregadeira. Nasceu no ano de 1988 no distrito de Vila de Abrantes, em Camaçari, Bahia. Começou nesse meio artístico com apenas 10 anos de idade e como ele começou a se envolver na música muito novo, as pessoas lhe apelidaram de Boyzinho. Ele que vem de uma família humilde, o mesmo ressalta que teve uma infância pobre. Passou toda sua infância praticamente sem ter acesso às tecnologias do mundo. E as coisas que ele sabe hoje, aprendeu praticamente na raça. E como ele teve uma infância pobre, precisava de algo para iniciar na música, já que era o seu grande sonho. E sem sombras de dúvidas, uma das pessoas que lhe ajudou bastante e tem uma grande importância pelo seu sucesso, foi seu amigo que se chama Rock, o mesmo que na época lhe presenteou com um dicionário de acordes. E de pouco a pouco, através de muitos esforços, ele foi aprendendo a tocar alguns instrumentos, que logo mais iria servir muito para a sua vida. Boyzinho fala que sua maior inspiração era seu pai. Em um vídeo postado em uma de suas redes sociais, ele relata um pouco de como ele começou na música e um pouco de seu pai, que era sua grande inspiração como pessoa. Meu pai ficava me engastando, no final do meu pai, que Deus do tempo. Ficava gastando assim... Tem que saber usar a internet. Ele bem falando assim, tem que saber usar a internet na mente dele, Pivete. Era como se fosse uma chacota, tá ligado? Como se a gente não tinha condições de mexer na internet. Ela fala pra gente ler o livro hoje em dia. Sim. Não, a gente tem acesso ao livro, porque na época, Pivete, pra minha classe, era difícil. Tipo assim, classe que eu falo, porque era de família pobre. Era muito difícil, naquela época, a galera ter acesso a um computador. Você é doida? E é tempo de agora, Pivete. Eu só tenho 32 anos só. Ficou errado, Pivete. Eu tenho 32 anos, pô. Se você for analisar, não é muito... Deixa eu ver, eu tô falando de coisa de 20 anos atrás. Era chacota. A internet evoluiu... Pivete, eu lembro de quando o meu coroa comprou um celular gigantão, assim, feão, paluso. Tipo, a galera começou a pagar a pau pra ele. Ele era tipo como se fosse um ricão, tá ligado? Rapaz, muita onda, velho. Eu aprendi... O cara me deu, Pivete, um dicionário de acordes. Você sabe o que é dicionário de acordes? Você sabe o que é dicionário de acordes? Pivete, um livro desse tamanho aqui. Um livro, parecendo aqueles negócios de lista telefônica. Ô, velho... Oxe, tô lhe dando a ideia, velho. Tinha todos acordes que rolaram. Velho, tinha acordes, cada um acordes gigantão. Fica, como é que eu vou aprender isso, velho? Nunca vai conseguir aprender a tocar uma parada dessa. Você botar quatro numa mão, quatro em outra. Oito dedos de uma vez. Eu falo, rapaz, essa parada é difícil, velho. Como é que eu vou aprender? Pivete, hoje você... Ah, quero aprender a editar o acorde. Você vai lá no YouTube e bota. Tá lá o cara ensinando, tocando música, fazendo exercício e coisa. Assim que faz, sabe, Pivete? Na minha época eu tinha que ir, ó... Ir em um brother. Aí o brother, ó... Tem esse dicionário de acordes. Tudo isso aí. Eu ia, pegava aquele livro dessa grossura e pá, pá. Pivete, ficava secão, Pivete. Memorizava mais. Oxe, Pivete. O dia todo eu pegava de... Eu acordava umas oito, nove. Aí ficava... O dia todo, velho. Bati um cafezinho pra... O dia todo. O dia todo ia comer quando alguém lembrava. Três horas da tarde. Esqueci. Oxe. Se brincar, acho que até hoje eu sou assim, velho. Não tem meio que horário. Barril. Mas hoje, Pivete, eu creio que as paradas estão mais fáceis pra quem quer mesmo. Isso é maluco. Imagina aí você ter que aprender uma parada. Você tem que ir na casa de um brother. Ou então de algum cara que sabe um pouquinho pra ele poder te ensinar. Isso aí ele não quiser me ensinar. Aí eu fico... Quando eu vi um cara que sabia um pouquinho mais, eu... Colava. Tá ligado? Pra ver se sugava, se aprendia alguma onda. Hoje, tirar de ouvido. Barril. Ele demorou pra desgama pra tirar de ouvido, pô. É o que tá ali um tempo, tá? Eles botam uma música e tiram. Na hora de ouvido, eu fico... Não, eu falo... É isso aí que foi o mais difícil. Não foi. Foi aquele negócio de... Aprender os acordes, de live, pá. Aquelas novas que a galera me ensinou. O mais difícil foi botar uma música e falar aqui. Então essa música aí, acha aí. Sua vida, antes de você se tornar o grande artista que é hoje, boyzinho. O que mais te marcou? A beca do meu pai, 2005... Caraca... Foi uma das paradas mais tristes que teve, tá ligado? Porque como tá ali, se inspira em tudo que eu faço. E eu fazia isso com meu pai. Tipo, meu pai ficava na... Era um cara que acordava todos os dias, 5 dias da manhã. Pra se dedicar à profissão dele, que é o sectar, fazer as paradas. Então ele era considerado o cara mais f*** lá da região. Dessa função do trampo dele. Então eu tinha ele como inspiro nisso. Porque quando falava assim... Às vezes tinha aparelho que ia pra assistência. E a assistência não resolvia. Mandava pra ele. A galera já sabia. Manda pra DEC, pra Sildec. Não lia o apelido dele lá na quebrada. Manda pra DEC e ele conserta. O cara da assistência. Então eu tinha... Essa é o grande herói, né? Nessa dedicação. Ele na função dele era o cara mais dedicado da vida dele. Por isso que eu acho que... Acho não, com certeza ele era o melhor. Por isso. Então eu, meio na minha infância, eu me inspirava no meu pai. E o meu filho hoje se inspira em mim. Eu acho que... É por isso que a gente tem que dar bons exemplos às nossas crias, aos nossos moleques. Então eu procuro estar colocando na cabeça do meu filho o que eu acho legal pra mim, o que eu acho legal pra ele. E é isso. E como eu citei anteriormente, com 10 anos de idade, Boyzinho começou a dar seus primeiros passos na música. E já com 15 anos de idade, através de muita força de vontade, ele já produzia algumas bandas. Para você ter noção da dimensão do talento do mesmo. Naquela época, as coisas eram literalmente muito difíceis. E Boyzinho, com 15 anos de idade, já produzia várias bandas. Posteriormente, o mesmo passou por várias bandas de pagode baiano. Porém, uma das bandas que lhe destacou bastante, lhe dando uma grande notoriedade como músico, foi a banda Pra Catar. Onde ele era tecladista. E no ano de 2008, foi quando ele resolveu fazer uma grande mudança em sua vida. Parar de tocar e começar a cantar. E de 2008 em diante sim, Boyzinho resolve se dedicar o máximo para ser vocalista. Mas ao longo dessa história, vocês vão ver que ele mesmo, sendo vocalista, nunca parou de produzir. Talvez esse seja o real motivo do sucesso de vários cantores. Quando você produz o seu próprio álbum, com certeza os sonhos podem esperar que vem coisa boa. E entre os anos de 2009 a 2013, ele lançou alguns projetos na rochadeira com seu nome artístico. Porém, o sobrenome eram outros. E um dos projetos era Boyzinho da Palomba. Um projeto onde o ritmo era muito semelhante com a banda 3 na Palomba. Que também fez um verdadeiro sucesso naquela época. É diferente comendo água na rocha, o clima fica quente. Comendo água na rocha, o clima fica quente. A galera da cidade. Sai só bichona, olha só que onda. Achei que era perereca, mas era uma da conta. Sai só bichona, olha só que onda. O rosto aberto não é para... Bebia na dançada, ponha, ponha, ponha. Vou chegar pra ali baixo, ouve o chão brincar. Pois essa nova dança, você vai gostar. Pois quem sabe pode cantar, quem sabe pode ponhar. Todo mundo aqui, todo mundo aqui. Ponha, eu digo ponha. Eu digo ponha, 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 ponha. Ponha, ponha, ponha. Vai, vai, vai. Ponha, 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 ponha. Ponha, 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 ponha. Posteriormente, ele muda novamente e cria outro projeto, Boyzinho da Bahia. De costa, de costa, de costa, de costa, rã. Com a mão na cabeça e nascendo a pontinha. De costa, de costa, de costa, manha. Com a mão na cabeça e nascendo a virada. Meu carro levando a poeira e a galera se jogando. O carro levando a poeira e a galera. Meu carro levando a poeira e a galera se jogando. Porém, os projetos não foram bem sucedidos. E é aí que o seu espírito de produtor musical entra na carreira do cantor, que até então era conhecido só em sua região. O mesmo ressalta que todos esses anos tocando em bandas, ele sempre vinha aprimorando e estudando outros gêneros musicais. E entre os anos de 2012 para 2013, Boyzinho criou um ritmo chamado Bregadeira. Onde ele ressalta que a Bregadeira é uma junção de o ponto do funk, a pisadinha e o piscitrance. Porém, com influência do pagode. Nos meados de 2013, ele lançou seu primeiro disco pelo gênero que ele tinha acabado de criar. E como já era de se esperar, foi um verdadeiro sucesso. Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar. Vou botar você no colo e vou fazer você. Ai, delícia. Que mina maluca que... O primeiro disco na Bregadeira fez tão sucesso que deixou o mesmo conhecido em toda a Bahia. Com agenda de shows lotada. E nos anos seguintes, ele passou a ser referência nas principais festas das cidades do interior. E como sempre, ele vinha lançando algo novo no mercado. Suas músicas começaram a ser tocadas em todo o Nordeste. E no ano de 2015 para 2016, ele lançou a música Som do Solinho. Balada e também no paredão. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Rapazes, se eu não fosse pedir muito, eu gostaria de pedir muito que você se inscrevesse no nosso canal. Ativasse o sininho e notificações. A música foi um verdadeiro sucesso, onde grandes nomes da música nacional regravaram. Artistas como Wesley Safadão, Xande Avião, Saia Rodada, Leo Santana, entre outros. E é bom a gente ressaltar que Boizinho já teve uma banda de reggae. E em 2017, ele montou uma banda chamada Kikagem. Onde na época, o vocalista era Breno Santos, Spankadation e hoje carreira solo. E desde 2013, ao longo de seu sucesso fazendo shows em todo o Nordeste. Boizinho guardou todo o seu dinheiro em prol da realização do seu sonho. A criação de um estúdio. Algo que através de muitos esforços e de muitas noites sem dormir, ele conseguiu. Porém, em uma das piores fases de sua vida, sua casa pegou fogo e queimou todo o seu estúdio. Na época, uma grande perca e ele viu todos os seus esforços indo embora em poucas horas. E pensou até em desistir da música. E diante de um grande incêndio em sua casa, a única coisa que não queimou foi o microfone. Onde Boizinho viu aquilo como um sinal. Uma mostra que ele não deveria desistir daquilo que ele tanto almejava, o sucesso. Lembrando que até hoje, ele tem o microfone. Diante de tantas dificuldades, em 2017, ele ficou se recuperando da grande perca em sua vida. E estudando mais ainda para lançar algo inovador no mercado. Até que no final de 2018, ele lançou o disco Trip Soul. Onde a música Trip do Boizinho fez um verdadeiro sucesso. A música que hoje consta com mais de 20 milhões de visualizações no YouTube. E é bom a gente ressaltar que ela ainda ganhou outra versão com a participação mais que especial de Leo Santana. Com o sucesso da música, Boizinho ficou conhecido em todo o cenário nacional. E agora em 2020, ele já lançou dois videoclipes. O da música Flexionamento e da música Saudade do Paredão. Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Boizinho, o Rei da Bregadeira. Se tem alguma coisa nessa história que você não é de acordo, não precisa xingar nem fazer nada. É só comentar aqui que eu vou estar fixando o seu comentário no topo. Gente, lembrando a todos vocês que eu estou com um novo canal. Onde lá eu posto coisas da minha rotina, do meu dia a dia. Vários quadros super importantes como é a minha rotina aqui em São Paulo. E com certeza você vai gostar muito. E se você gostaria de saber mais um pouco sobre a minha pessoa. É só acessar o primeiro link aqui na descrição. Que você vai ser direcionado diretamente para o meu novo canal. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e eu te espero no próximo.